Vamos falar de segurança nas eleições. O repórter Júlio César conversou com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar que falou sobre o planejamento para o domingo. Vamos ver. Falando de segurança pública nas eleições, por isso estamos no 9º Batalhão da Polícia Militar para conversar com o comandante, Tenente Coronel Sartor. Tenente Coronel, como é que vai funcionar esse domingo, né? E a pergunta, isso já foi pensado meses antes, esse planejamento para termos uma eleição tranquila? A Polícia Militar já vem se organizando, já vem planejando essa operação em eleições há alguns meses, de que forma que será distribuído o efetivo, de que forma que será providenciada a logística para esse dia de operações. E mais próximo já nos alinhamos com os dois juízes e a juíza eleitoral aqui das três zonas que compreendem o 9º Batalhão, porque abrange Criciúma, Forquilinha, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso. Então nos reunimos com os juízes e também com os promotores para alinhar procedimentos que serão desenvolvidos, que serão desencadeados nas operações, na operação eleições, e também sanar alguns problemas que foram detectados em operações anteriores para que não venham a ocorrer nessas eleições de 2022. Então o planejamento já vem de algum tempo, a execução já iniciou também, porque ela vem para e passo, ela vem caminhando. Inclusive no sábado teremos viaturas exclusivas para o atendimento de denúncias, de demandas, de ocorrências envolvendo as eleições, tendo em vista que o policiamento ordinário permanece inalterado, as ocorrências, as demandas diárias da Polícia Militar seguem. Então vamos separar essas guarnições que ficarão exclusivas para o atendimento das eleições. Pois é, ao longo do domingo você falou uma coisa interessante, as ocorrências vão acontecendo, a Polícia Militar vai estar presencialmente em vários locais em Criciúma e região? Nós não vamos fazer um desdobramento do nosso efetivo no terreno, de maneira que iremos atender as dez maiores escolas, os dez maiores colégios eleitorais aqui de Criciúma, com policiamento presencial durante todo o período de votação, então desde a abertura das sessões até o encerramento. Teremos policiamento fixo nesses principais colégios, nos maiores colégios eleitorais, e os demais serão atendidos por rondas, onde terão viaturas também exclusivas para esse policiamento dos demais colégios eleitorais, além de termos viaturas também exclusivas para o atendimento das ocorrências das operações e eleições. Então teremos o policiamento fixo nos maiores colégios, teremos o policiamento em revezamento nos demais colégios eleitorais e também viaturas exclusivas para o atendimento de ocorrência, além dos oficiais de ligação, que terão um link direto entre o cartório eleitoral e os juízes, e também a Polícia Militar. Há um momento que geralmente é o mais complicado, fechamento das urnas, inclusive festa dos candidatos, né? Como é que vocês vão trabalhar com isso nesse pós-eleição, no domingo, final de tarde, noite? Teremos um efetivo também que ficará exclusivo para apuração, e para o pós, né? Apuração, para as possíveis comemorações, então já desde antes das 17 horas, antes do fechamento das sessões, o policiamento já deslocará para a rua Getúlio Vargas, aqui em Criciúma, onde já estará fechada horas antes do final das eleições, para também acompanhar essa apuração, e posteriormente teremos também um efetivo, teremos um oficial responsável por todas as comemorações, de forma que não será permitido de maneira alguma, qualquer tipo de descumprimento de lei, seja ela a lei seca, de embriaguez ao volante, alguma norma de trânsito para ser descumprida, mas a gente entende que tem que ter essa comemoração, vamos respeitar e inclusive iremos apoiar, desde que nos limites da lei. Ok, então, conversamos com o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, a polícia que vai fazer esse trabalho em todo o estado de Santa Catarina, para proporcionar uma eleição tranquila nesse domingo. E essa tranquilidade da eleição começa pelo gesto de cada um, ser tolerante e resiliente, respeitar a opinião e até mesmo gestos ou atitudes de outros. Nós podemos construir essa eleição com muita tranquilidade. que a gente tem que ver se quer 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 ver se quer